Professor, como o encosto de vidas passadas encontra a pessoa que reencarnou, sendo que há um tempo entre uma encarnação e outra? Bom, às vezes, você vê no filme do próprio Divaldo, que vocês devem ter assistido, o filme do Divaldo, a história do Divaldo, ele carrega lá um encosto de mais de quatrocentos anos. Olha só, aí a gente, no filme, a gente descobre, na história do Divaldo, que esse encosto ele culpa o Divaldo por ter se suicidado numa vida anterior. Então, o cara se suicidou por causa do Divaldo. Provavelmente é passional. Não se explica direito no filme, mas vai lá que o Divaldo pegou a mulher do cara, né? E o cara não aguentou, se suicidou. Aí, quando o cara se suicida, a gente sabe que o indivíduo acredita que vai acabar seu sofrimento. Toda aquela angústia vai desaparecer, porque acabou, morreu, acabou. Mas como morreu, não acabou, ele continuou com dois problemas, né? Primeiro, ele continua corno do mesmo jeito, né? Não resolveu o problema, ele se tornou um espírito corno, né? E do outro lado, ele via todo o seu sofrimento, porque ele via o cara com a mulher dele, né? E não podia fazer nada, porque estava morto. Só alimentando aquele chifre cada vez mais dolorido, cada vez mais talmático. Então, ele passou por um sofrimento muito grande e o culpado era o Divaldo, né? Então, o ódio que ele gerou em cima do Divaldo foi muito grande. E aí, claro, passa uma geração, Divaldo morre. Vai no astral, fica aquela perseguição, fica aquele ódio um pelo outro. Mas, veja bem, vamos supor aqui na Terra, se você tem uma esposa, ou uma namorada, ou um namorado, e de repente, a namorada te dá um bico e fica com o outro. Você vai ficar a vida inteira de um ano, cara, por causa disso? Vai arrumar outra, segue sua vida, se vira, né? Você está entendendo? Mas tem espíritos que não conseguem entender isso, né? Não conseguem entender que a gente não possui ninguém, a gente não é dono de ninguém, as minhas ações, só eu sou responsável por minhas ações, né? Então, no caso, o Divaldo viu que o espírito de Coteba de 400 já deveria ter dado umas três encarnações e, mesmo assim, quando ele morria e recuperava a memória de vidas anteriores, ele lembrava do chifre que levou e do Divaldo que era o culpado e ainda continua perseguindo ele, procurando onde ele estava. E nesta vida, ele estava no astral, né? E o Divaldo encarnado, e tem essa relação desse espírito perseguidor dele. Até que tem que dar um jeito nessa história, né? Então, o plano astral deu um jeito de fazer o Divaldo cuidar da mãe dele que reencarnou, aquela história toda, para sossegar um pouco o facho, sossegar um pouco o ódio que ele gerava em torno do Divaldo. Mas acontece, né? Porque no astral é um livro aberto, né? Todo mundo sabe quem é quem. Você vai ver todos os seus inimigos do passado. Além de você ver suas paixões, seus erros afiliados, você vê seus inimigos também. Se você fez muita merda, você vai ser muito odiado por muita gente. Portanto, plante coisas boas, plante amor. Por isso que você fica resgatando carmas e mais carmas de vidas anteriores, porque você gerou muito ódio em vidas passadas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.